Hoje vamos falar do principal telejornal do SBT, que é exibido diariamente, de segunda a sábado, no horário nobre da emissora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, o segundo episódio desta temporada, com um resumo da história do SBT Brasil. O SBT Brasil estreou no ano de 2005, comandado pela jornalista, Ana Paula Padrão. O jornal foi baseado em um outro telejornal da emissora, o TJ Brasil, que ficou no ar, de 1988 a 1997. Ana Paula Padrão ficou como âncora do telejornal até dezembro de 2006, quando foi transferida para outro programa, o SBT Realidade. Com a saída de Ana Paula do SBT Brasil, quem passou a comandar o jornal foi Carlos Nascimento, ele apresentou sozinho até 2009, quando Karen Bravo passou a integrar a bancada. Em 2011, Nascimento saiu do SBT Brasil e passou a apresentar o jornal do SBT. Ele foi substituído por Joseval Peixoto e Raquel Cheirazade. Boa noite, eu sou Joseval Peixoto. Olá, eu sou Raquel Cheirazade. A partir de hoje, nós vamos estar aqui com vocês para apresentar o SBT Brasil. Vai ser um prazer estar na sua casa todas as noites. Em 2014, Nascimento volta ao SBT Brasil e passa a revezar o comando do telejornal com Joseval. A satisfação de ter você de volta à bancada, Nascimento, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e tomara que eu faça o jornal direitinho para eu honrar tudo o que você falou aí. Meu Deus. Em 2017, o SBT não renovou o contrato com Joseval Peixoto, fazendo com que Nascimento se tornasse apresentador fixo do jornal. Em 2020, Carlos Nascimento é afastado do SBT por estar no grupo de risco da Covid-19. Ele foi substituído por Darlison Dutra e posteriormente por Marcelo Torres. Também em 2020, Raquel Cheirazade foi demitida da emissora e foi substituída por Márcia Dantas. Logo em seguida, o SBT anunciou que não renovaria o contrato de Carlos Nascimento. Com isso, Marcelo Torres foi efetivado no comando do telejornal ao lado de Márcia Dantas. Mais uma vez, a região da Cracolândia, no centro de São Paulo, registrou imagens chocantes de violência em plena luz. Aos sábados, os titulares do telejornal tinham folga. Então, outros jornalistas apresentavam o SBT Brasil nos fins de semana. Joyce Ribeiro foi uma delas. O SBT Brasil termina aqui e volta na segunda-feira com o Ana Paula Padrão. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. O SBT Brasil também era conhecido pelas opiniões dadas pelos seus âncoras. Em especial, as opiniões de Raquel Cheirazade. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Em 2018, o SBT decidiu tirar o espaço das opiniões do telejornal. E isso foi visto como censura. Muitos jornalistas também disseram que Cheirazade só foi demitida por conta de suas opiniões políticas. É por isso que eu digo. Todo castigo para corrupto é pouco. Porque é graças a ele que o país não funciona. As estradas não andam. O fiscal não multa. A polícia solta. A justiça não pune. A saúde padece. Em 2011, o SBT lançou o boletim SBT Brasil. O informativo contava com 30 segundos de chamadas das notícias, exibidos diversas vezes durante manhã e a tarde. Outras notícias no SBT Brasil. O esporte também fez parte do SBT Brasil. Bruno Vicari foi quem comandou esta parte do programa por um bom tempo. O elenco do Leicester vale quatro vezes menos. O jogador mais importante até agora é um atacante de 29 anos, Jamie Vard, inglês. Em 2017, pela primeira vez dois homens ancoraram o SBT Brasil. Os jornalistas Hermano Henning e Marcelo Torres. Mais chuvoso em 60 anos em São Paulo chove praticamente direto há uma semana na cidade. Um homem morreu ao ficar preso debaixo de um carro durante uma enxurrada. Uma reclamação recorrente que acontece nos bastidores, e também pelos telespectadores, é a falta de investimento no jornal. Um exemplo é o cenário, que é o mesmo há muitos anos, e a única coisa que muda é a bancada. Me diz aí nos comentários, você acha que já está na hora do SBT dar um novo cenário para o seu jornal? O SBT Brasil é considerado atualmente o segundo principal telejornal do país, perdendo apenas para o Jornal Nacional da TV Globo. O SBT Brasil, o principal telejornal da emissora, faz, e sempre fará parte da história do SBT. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder os próximos episódios. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri